Diretamente, Restore de Love Fuck Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das fura do funk, neguinho Sem plebra do menor que não tinha nada Pra sociedade tapar na cara Deixa o jet no engate pra descer pra praia Tem todas de biquíni, tomara que caia Longe da inveja, sem maragotar Toda gostosa, ela para a praia Olhos vermelhinhos, na onda do Zaza Fica gostosa com toda essa marra Será que ela gosta de uma louca com cara de tralha? Cheio de tatuagem, corte na nevada A cara do freio até a polícia para Mas não arruma nada, a nave tá quitada Minha joia, tô de jet pela orla Vou de cavalo de toa Hoje passa a Zé Pobio, olha Hoje transforma em bruto Bosa no tubuto Fazer no barulho A liderança tá no chão Eu quero paz e money Renanci Jack e Ronnie Ver minha família bem, isso que convém E no final do ano eu vou me divertir Eu quero paz e money Renanci Jack e Ronnie Ver minha família bem, isso que convém E no final do ano eu vou me divertir Final de ano É litoral Com as milha na conta, nós tá bagunçando De biquíni pro preto, ela joga legal Final de ano É litoral Por onde nós passa, nós deixa pro cão E de mulher nós só chamou profissional 34 graus, juju na cara Olha a passada Papo de praia Vou de Havaianna branca Litoral, os quebrada encantam Hoje eu tiro onda A preço e Ana Bela dá Enquanto eu bolo do raca Ela faz marca Pra tá no jeito, hoje tem show as dez Com as palavras alteradas Dose em fumaça Quer ver? Cantar pra mil, não viu? Cantar pra dez Nós vai machucar e chave, mas hoje é pé na areia Desfrutando da vida que teve várias barreiras Jets que por são o mar aberto, céu azul Pra quem já passou do veneno, traz a salu Bota na picota No peito acorda Hoje o pretão tá mais respeito De pé na areia, a nave linda e assombrosa Vivendo ela vão ter Só conta no dinheiro Bota na picota No peito acorda Hoje o pretão tá mais respeito De pé na areia, a nave linda e assombrosa Conta no dinheiro Final de ano É litoral Com as milha na conta, nós tá bagunçando De biquíni pro preto, ela joga legal Final de ano É litoral Por onde nós passa, nós deixa bocão E de mulher, nós só chamou profissional Bolê bigode com elas na lancha, fazendo um bronze no sol Solteiro sem aliança Costurado, muita confiança Perfumado na melhor pra câncer Nós é gueto, a bebê foca no preto Que tem a passada, breque na pura elegância Fumando neve na praia Com as grandonas na gandaia Querendo dropar mais substância De janeiro a janeiro Onde cê me vê já vai notar que eu tô roncando Tacando salseiro Prosperidade que nós merece nesse ano Nós contamos pra no próximo ter mais dinheiro Corte alinhado Não sei se eu uso aquela esporte branca Ou a outra do proco bordado Mas é poucas, tipo bica na canela Minha vitória deixa o cego, vários não olhados Final de ano É litoral Com as milha na conta, nós tá bagunçando De biquíni pro preto, ela joga legal Final de ano É litoral Por onde nós passa, nós deixa por cão E de mulher, nós só chamamos pra se chamar Terceira, o solzão, o talô Teto aberto, o fumaçando, o IC Ascai e Saraquels, de São Paulo Trinta G, quem vem só nessa viagem O ano todo foi maluco, mas na labuta Nós foi no corre, palme, teu progresso Investimento todo dia, lucração Sem esplana, só trampando no Keto No calçadão, ela tá exibindo cor Quase quebro o pescoço quando passei Em cima do robô Lacra down de tattoo, de XT ou Xavaê E a bebê, pulzou E quis se envolver, frisou Do jeito de ser, gostou do mandrake E a bebê, pulzou E quis se envolver, frisou Do jeito de ser, gostou do mandrake Final de ano, é litoral Com as milha na conta, nós tá bagunçando De biquíni pro preto, ela joga legal Final de ano, é litoral Por onde nós passa, nós deixa por conta E de mulher nós só chamou profissional É o GM, no beat, emplacando mais uma Emplacando mais uma E de mulher, pulzou Nacion, é litoral